Pia, né? Pia, a pia. Isso é muito bom, né? Então, lavo a louça do café da manhã e aí vou dar uma limpada no clube que nós temos, né? Então, dou uma limpada, algumas coisas lá, depois volto, acesso à internet, faço algumas pesquisas, faço algumas mensagens para os colegas, amigos. Bom, aí... A associação mantém contato com outras pessoas do país, né? Com outras... Mantém. E aí almoçamos, à tarde, normalmente é mais complicado, né? Porque é mais tempo que tem disponível, né? Mas, normalmente, eu leio, leio bastante, e acesso novamente à internet, eu digo que a internet é a grande salvação do idoso atualmente, né? São poucos idosos que usam, mas é a grande salvação, porque realmente entretém e dá a oportunidade de fazer bastante pesquisas, aí, no final da tarde, eu dou uma caminhada, uma hora, mais ou menos, de caminhada, quase que todos os dias, não digo todos os dias, mas quase todos os dias, tomo banho à noite, jantamos, e aí vamos ver televisão, né? Eu, atualmente, estou vendo muito pouca televisão, nem em Jornal Nacional eu estou escutando mais que eu vejo as notícias na internet, né? Certo. E, bom, lá pelas 10 horas já estou indo para dormir, né? Essa é a rotina atual. Sim, mas o senhor mantém uma vida social? Eu falei do seu dia, mas o senhor mantém uma vida social? Pelo que o senhor Milton nos falava antes, o senhor mantém uma rotina social até, não perde o contato com os amigos, viaja? Não, nós viajamos bastante e, na parte social, nós participamos de todas as atividades que somos convidados e participo bastante da vida dos meus netos e mais. Não, porque a família é importante, né? Como é que a sua família lhe ajuda? Depois eu até quero ver com a doutora isso, como é que os médicos fazem esse trabalho com a família. A minha família, graças a Deus, me ajuda bastante. E, como eu falei anteriormente com a senhora, o auxílio que eles prestam é na medida certa, porque existem aquelas possibilidades do Paxonano concluir as tarefas que ele se propõe a fazer. Nesse caso, a família só deve observar, não deve chegar e dizer, não, deixa que eu faça, deixa que eu faça, excluindo ele do trabalho, né? Então, tem que manter, a minha família consegue manter, eu no exercício das minhas atividades, né? Então, como eu disse, de repente eu estou fechando um... como é que é? Um buraco desses de lâmpada, de energia elétrica, e aí tem que parafusar o final. É difícil, né? Acertar o interruptor ali, o parafuso, né? O buraquinho do parafuso é difícil. Aí eu chamo minha esposa para me auxiliar, né? Como é que o médico trabalha, assim? Porque para vocês, tem o... Claro que tem toda a questão do medicamento, mas a família tem que... É um trabalho em família, praticamente, o trabalho do médico. A gente orienta a família a tentar estimular o paciente, o que ele falou está extremamente correto. Às vezes a família, na melhor das intenções, tenta superproteger, acaba fazendo tudo como se fosse uma criança que não é capaz, né? Então, deixar a pessoa fazer as coisas e estimular a pessoa a sair de casa. Isso, aparecer na televisão, isso é um exemplo, porque todo mundo tem um problema, ou terá um problema de saúde. A questão é qual e quando vai acontecer, né? Então, a gente tem que parar de ser tão preconceituoso com os outros e com a gente mesmo, porque às vezes o maior preconceito sai da gente. Então, o paciente se esconde em casa, muitas vezes, ai, com medo do que vão achar que eu estou tremendo, né? As pessoas, às vezes... Eu tenho vários pacientes que são confundidos com alcoólatras. Porque eu falo mais enrolado, porque eu tremo, acham que eu bebi, né? Andam em zigue-zague? É, andam em zigue-zague, os movimentos. Então, deixa os outros pensarem o que eles quiserem, assim. Não se esconda. Quanto mais gente aparecer, melhor as pessoas vão parando de ter tanto preconceito e vão entendendo melhor a doença. Porque qualquer um de nós pode ter, né? A gente não sabe quem vai ter. É verdade. A questão do preconceito é uma coisa muito forte. O senhor sentiu alguma vez o preconceito em algum momento? Não, até hoje não. Que bom, né? E o senhor age claramente com relação aos amigos, com relação à vizinhança? Eu acho naturalmente. Não sai da minha rotina, vamos assim. As pessoas perguntam, lhe perguntam? Não. Isso é uma coisa que me chama a atenção. Elas observam, mas não perguntam. Inclusive, quando eu vou a essas reuniões militares, o pessoal da reserva, os meus antigos colegas, eu tenho curiosidade de saber o que eles perguntam para a minha esposa. Como é que ele está? Está melhor ou está pior? Não, hoje parece que ele está bem. Isso aí eu acho que é natural do ser humano perguntar sobre os outros conhecidos. Podendo perguntar diretamente. Podendo perguntar diretamente, né? Como é que está se sentindo? Mas aí eu acho que é do ser humano mesmo essa questão de só olhar de longe, né? É, mas quem sabe mudamos. Através do trabalho feito na associação, que o senhor está lá, a Associação Parkinson, como é que você chama? A PARS. A PARS. A PARS? A PARS. A PARS. E através desse trabalho... A PARS, é com R.S. no fim. R.S. Com esse trabalho, né? Isso tem ajudado também a divulgar mais sobre o Parkinson e mostrar que as pessoas possam conhecer mais, tem menos preconceito, não sei como é, que tipo de trabalho que vocês fazem nesse sentido. Ainda não estamos fazendo trabalho nesse sentido, mas... Eu diria que essa novela do Paulo José veio bem a calhar, né? Que está fazendo... A atual novela das nove com o Arthur Paulo José, que ele tem Parkinson já faz há algum tempo. Acho que há uns 20 anos. E o que mudou? Comentam na rua? Comentam, falam mais... Não, não chegaram a comentar, não. Eu sei que eu estou cada vez mais recebendo lugares sentados no trem, que eu venho de trem, de canoço para cá, né? Então, mais pessoas, inclusive pessoas da minha idade, 63 anos que eu tenho atualmente, têm me oferecido lugar para sentar, né? Eu acho que é o Parkinson que está sendo visto por eles, né? Bom, estão sendo gentis, pelo menos, né? Estão sendo gentis. Bom, deixa eu pedir licença a vocês um pouquinho, porque agora é a hora da gente fazer o nosso intervalo. É um bem breve e já voltamos.